A pandemia atingiu o setor de eventos. Com a proibição, quadros de funcionários foram enxugados. Cerca de 335 mil trabalhadores que atuavam formalmente no setor foram desligados. Bares e palcos ficaram vazios, obrigando os empresários a investir em outros segmentos. Fechados há um ano, esse pub precisou se reinventar. Onde funcionava a casa noturna foi transformado em empresa de lives. Aqui já foram gravados todos os temas, desde inseminação artificial em gado até audiências públicas. O nicho de negócio explorado na pandemia reduziu os impactos negativos nas contas, porém as demissões não deixaram de acontecer. A área do bar foi mantida e funciona com atendimento reduzido, obedecendo as medidas de biossegurança. Tem salvado a pátria. Além de ter dado certo, a gente já tem vários cases de sucesso. Quando voltar ao normal, todo mundo vacinado e poder aglomerar, poder avoltar a balada, a gente vai reformar. Aqui embaixo vai vir de cara nova. Pedro Ivo é publicitário por formação e fotografa profissionalmente desde 2016. Quando os eventos caíram, ele se focou nas sessões em estúdios. Com a flexibilização da pandemia, algumas reuniões sociais voltaram a acontecer e Ivo pôde usar novamente a câmera na noite. Espero que esse movimento continue, porque dezembro foi muito bom para mim em relação a fazer eventos. Tive um mês bastante cheio e graças a Deus, espero que continue o movimento de dezembro. Eu tenho boas esperanças para que fevereiro, março sejam melhores. Os eventos caíram. Bom dia. Obrigado.